Olá pessoal, nós estamos aqui na passagem do comando do policiamento, do comando geral do policiamento, da polícia militar, aqui na academia de polícia do Barro Branco e a TVCOS está presente aqui com o seu presidente que acompanhou atentamente e eu gostaria de falar com o Josué Ramos, que é o presidente do COS, o que ele espera desse comandamento e a importância de estar aqui, mostrando a cara, mostrando que Vargem Grande, que os outros 12 municípios representados estão aqui também. Para nós é motivo de alegria estar aqui nessa passagem de comando, eu quero parabenizar o coronel Ronaldo que deixou o comando, parabenizar também o coronel Cássio que assume o comando geral da polícia militar, parabenizar o governador e também ao Derrite que é o secretário de segurança, o governador Tarcísio foi feliz nas suas palavras de dizer dessa integração entre as forças públicas do estado de São Paulo, é a guarda municipal, a polícia militar, polícia civil e o coronel Cássio tem essa visão de gestor, um grande comandante, eu tenho certeza que fará um grande trabalho pela segurança do estado de São Paulo. Desejo a ele sabedoria, muita determinação para que ele possa superar os obstáculos que tanta população espera na melhoria da segurança do nosso estado. Desejo a ele sabedoria, muita atenção para que ele possa superar os obstáculos que possam ser um grande trabalho pela segurança do estado de São Paulo,